Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Quinta-feira é dia do tema Beleza. E hoje nós vamos tratar sobre a beleza da nossa casa. A beleza do servir, do trazer uma visita em casa e poder ter ali um momento super legal, aconchegante, de bem-estar, de qualidade. No tema Beleza, você curte isso aqui, então, na produção do Espaço Feminino da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa e é muito legal ter a sua companhia no programa de hoje. E como eu disse, nós vamos falar sobre esse assunto no tema Beleza, já que hoje a gente vai sair um pouquinho da beleza do corpo, da beleza estética. Vamos falar um pouquinho da organização da nossa casa e, portanto, a beleza da nossa casa com a Raquel Salgado e a Samanta Stoffel com a gente hoje aqui. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada pela companhia. Obrigada. Então, Raquel, a ideia da tua atuação, da escolha profissional, da tua escolha profissional como designer de interiores, hoje é trazer pra gente aqui uma ideia a respeito do que você faz e também da possibilidade de dar, assim, um up em casa, não é isso? Com certeza. O designer de exteriores, ele consegue desde uma obra interna até um tapa em casa, rapidinho, vamos receber amigos, o que eu posso fazer pra dar uma mudada, pra deixar um aconchego na casa, com uma almofada bacana, com texturas legais. Legal. Que bacana. E, assim, tanto vai ao nível um pouco mais sofisticado, como do dia a dia, do cotidiano, do prático, né, do funcional. É legal. Então, você vai ficar sabendo aqui detalhes com a Raquel Salgado sobre o design de interiores e o quanto é útil e importante dentro da sua casa. Com a gente também, a Personal Organizer, a Samanta Stoffel com a gente. Obrigada por estar aqui. Obrigada pra você. Boa tarde. Hoje, eu tava falando com você, né, tem um boom desse profissional no mercado, né? Muita gente precisando dessa ajuda específica, né? É, isso é importante porque à medida que você tem noção exata de quanto tá organizado o seu espaço, você diminui a quantidade de compras que você faz, você tem uma visão melhor da sua casa, mexe em toda a estrutura, né? Isso vai do closet à cozinha. Então, organizar não é luxo, é necessidade. É necessidade porque você tem uma perspectiva economicamente correta do que você tem. E outra coisa, você para de perder tempo procurando coisas. Então, é muito comum as pessoas perdem diariamente 5 a 10 minutos procurando a chave do carro, a correspondência, a calça preferida, a blusa que mais gosta. Então, se tá organizado, tá fácil. Não tem essa dificuldade. Se você fosse contabilizar esses 5 minutos em alguma coisa em dinheiro, então você teria essa noção exata de quanto você tá perdendo financeiramente. E aí, dói no bolso. E dói no bolso também. E dói no bolso. E quando dói no bolso... Então, fica difícil. Mas é interessante isso que às vezes a gente, assim, vai fazer uma compra, vamos supor, vai comprar uma roupa, aí fica na dúvida, gente, será que eu tenho essa cor? Exato. Será que eu não tenho essa roupa íntima? Exato. Então, o que acontece? À medida que eu fui fazendo organização nas casas das pessoas, era comum, as clientes falavam pra mim, poxa, o que eu faço com essa blusa? Eu sempre inicio falando, a gente precisa fazer um descarte, você tem que ter uma noção exata do que você tem, do que você não tem. E aí, a cliente falava pra mim, você acha que essa blusa combina comigo? Guarda essa blusa ou não? A moda já passou. Eu sempre falava, olha, a moda volta e volta com uma releitura. E aí, de tanto essa procura, eu acabei fazendo um curso de personal stylist pra poder conciliar as duas coisas. Dar esse toque no armário da pessoa e tá organizando. E aí, você para de fazer essas compras meio esdrúxulas. Então, você não compra aquela camisa laranja, que aí você fica pensando em casa. Meu Deus, isso não combina com mais nada. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, a gente fica naquela coisa, né, Raquel? Com certeza. E até pra casa também, não é, Raquel? Com certeza. Quando contrata-se um designer de interiores, evita-se alguns erros absurdos. Às vezes, a pessoa na loja, que o espaço é muito grande, comprou um sofá grande, chega em casa, o sofá não cabe. Aquele tapete que olhou. Aquele tapete, achou lindo na loja, mas chega em casa, não combinou com o sofá, com a parede, não sei. Quando o cliente me contrata, às vezes, ele já errou tanto. E eu falo com ele, olha, para, você tá proibido, você não pode comprar nada. Tá interditado. Tá interditado, não compra nada. Porque deixa eu fazer o seu projeto, porque eu estudo. Eu vou estudar a planta do local, eu vou estudar as dimensões. Então, eu preciso saber, com medidas, o espaço. E o cliente, ele chega na loja, ele não tem medida, que esse tapete precisa ter 2,80. Ele compra um tapete de 2 metros, e 40 para cada lado faz uma diferença. Quer ver uma coisa também? Quadros. Quadros, com certeza. Colocar um quadro, um quadro, não é mais, tem gente que é muito alto, é muito baixo, a desproporção fica, às vezes acontece, a gente precisa realmente... E às vezes, olha, eu até recomendo que você entre em contato com essas profissionais que estão hoje aqui no programa, porque você pode ter um negócio, pode ter uma loja, pode ter um salão, pode ter... Enfim, precisa dar uma organizada nisso tudo, precisa efetivamente estar recebendo bem essas pessoas, e o ambiente, ele diz muito. Sim, é. Você entra num salão, e que tem fio, mostra, tem um ambiente desorganizado, você fica meio que, será que vão tratar bem o meu cabelo? As minhas unhas, vocês são mesmo... Enfim, a gente faz uma leitura do ambiente muito apropriada, e você precisa estar aí consultando as suas profissionais para a sua casa, para o seu negócio, enfim, é muito relevante. Brunelle, a Brum hoje está aqui altamente munida, e, gente, ela me deixou enlouquecida hoje, que ela trouxe aqui umas coisas bacanérrimas. Que bom que você gostou. Você é tudo de bom, né? Olha, gente, olha só, quero dizer uma coisa para você, ela fala assim, Ai, Márcia, hoje eu trouxe umas coisas que eu estou brincando. Ela brinca muito bem, porque ela trouxe umas novas peças aqui. Isso a gente pode chamar de quê? É encadernação. Não, mas um novo rumo que você está tomando, ou uma... Não, eu estou acrescentando. Acrescentando. Você quer dizer assim? Então eu digo que você está acrescentando muito bem. Aqui uma encadernação maravilhosa, né? Isso, é um caderno costurado. Olha isso, gente. Olha o detalhe, a perfeição do acabamento da Brunelle e a Brum. Olha isso. Muito legal, né? Agora, cadê? Deixa eu ver. Não, tem que... Tem que pegar, não tem jeito. Cadê? 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 Qual? Olha aqui. Olha a carteira que a dona Brunelle trouxe para a gente. Olha que coisa. Aí tu está brincando, isso aqui são as novas brincadeiras da Brunelle. São as novas brincadeiras, é a nova terapia. Ela brinca muito bem, né, meninas? Eu não quero terapia para... É terapia para lavar, eu quero terapia para brincar. Você quer brincar e brinca muito bem. Hoje você trouxe o quê para a gente? Hoje eu vou ensinar a fazer um porta-tesouras, ó. Super bacana e útil para todo mundo, né? Pois é. Que tem aquelas tesourinhas, você não sabe onde foi parar. Eu acho que a Samanta vai adorar. Organizado. Olha aí. Muito organizado. Samanta vai adorar, porque organiza as tesouras. Isso. Porque elas são assim, às vezes a gente tem aquela... Porque aqui você trouxe algumas diferentes para diferentes uns, né? Isso. Ó. Aí você... Como é que é a ordem? Essa aqui, essa aqui? Eu coloco sempre a maior aqui. Aqui, aqui. E a menor. Agora essa daqui também, por isso que ela faz as folhas lindas, porque é altamente organizada. Já já a gente curte, então, contigo isso. Organizada é só no trabalho. Ops! Olha, nessa semana nós estamos juntas num relacionamento que a gente sabe que precisa ter com Deus. Porque é muito legal que você entenda que o cristianismo... E guarde isso. Eu sei que isso é falado aqui no programa, mas o legal é ser assimilado. É ser entendido. Porque é uma coisa é só você dizer e fala da boca para fora. Outra coisa é você. Sabe que está assimilado por você, inserido, incorporado na tua mentalidade e, portanto, você reflete nas tuas atitudes essa verdade que você mesma fala. Quando eu digo aqui que o cristianismo não é uma religião, porque não existe como colocar o cristianismo dentro de um formato. Não existe como colocar Deus, que é tão expansivo, tão alto, tão grande, tão profundo, tão delicado, tão detalhista e tão generosamente abençoador, em esquemas humanos, em um formato rígido. Eu não estou dizendo aqui que porque Deus, Ele é assim, generosamente abençoador, livre, muito, muito generoso em todos os aspectos e nos olha com tanta... De uma forma tão geral, tão ampla, que isso quer dizer que Deus é desorganizado, desplanejado, não é nada disso. Eu estou colocando aqui, inclusive, que por Ele ser tão detalhista e tão amplo em tudo que faz, Ele também é muito específico. E quando se trata de você, quando se trata das nossas vidas, Ele é assim, muito criterioso, muito atencioso em detalhes para nos abençoar. Então a ideia hoje é que você entenda que nosso Deus e o estar com Ele, o viver com Ele e o relacionar-se com Ele não segue um modelo religioso, de uma forma, de um rigor, segue um relacionamento com Ele, relacionamento livre e sincero. E nesse relacionamento que a gente tem com Deus, a gente vive com Ele uma direção para a vida. A gente não fica nem uma barata tonta, vou para lá, vou para cá, o que eu faço? Não. Então, com Deus e vivendo um relacionamento com Ele, sabe o que a gente vive? A gente vive uma vida de direção, uma vida onde a gente sabe para onde vai, porque sabe quem é. Quem não sabe quem é, não sabe nem para onde vai. Mas a gente, com Deus, a gente acaba percebendo quem somos. Somos amadas, somos queridas, somos abençoadas, somos livres, somos capazes. Sabendo quem somos, a gente sabe para onde vai. A gente vai ficar aí, perdida, desorientada, desequilibrada. É por isso que nessa semana a gente está se aplicando em orar sobre isso e pensar sobre isso. Olha no vídeo a nossa oração. Está baseado nesse texto de Lucas, quando Jesus disse aos discípulos, Lucas 18, versículo 7, 8, Ele disse o seguinte, acaso Deus não vai fazer justiça a você, que é escolhida, que é querida, que é amada, você que fala com Ele dia e noite, você que tem um relacionamento com Ele, não só porque Ele é o abençoador, mas porque Ele abençoa, mas porque Ele é o abençoador, será que Ele vai fazer que você continue a esperar? De jeito nenhum. Ele vai fazer justiça, vai trazer tudo o que você precisa e merece. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque essa verdade que Tu fala para a gente, e que está escrita, documentada na Tua Palavra, ela nos abastece, ela nos dá ânimo, vigor, porque ela nos mostra um Deus que está vivo dentro de nós. Ela nos mostra, Senhor, que temos contigo um relacionamento, não só pelo que Tu tens para nos dar, mas pelo que Tu és. Não só pela bênção, mas por ser Tu, ser Tu o nosso abençoador. Querido, nós te agradecemos porque Tu está atento, está atento às nossas vidas, lutando para a gente, trazendo para a gente uma vida plena, não quebrada, uma vida completa, não fragmentada, fazendo com que a gente ande pelo caminho certo. E o caminho certo é que Tu estás atento e vai trazer a resposta que precisas. Eu te agradeço porque hoje a minha amiga que está em casa, ela se restabelece, ela se levanta, ela se ergue nessa palavra, sabendo que a resposta dela, a solução dela, aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja, vai vir, e todas as expectativas dela quanto a isso serão superadas pelo Teu amor, pela Tua forma abençoadora de cuidar dela. Eu te agradeço, nós não estamos sós, Pai, a gente contém com Ti, traz o nosso querido, nós queremos sempre viver, sempre, sempre viver o relacionamento, assim contigo, espontâneo, do jeito que Tu és. Graças te damos, mano, Jesus. Não fica só no que eu estou dizendo, não, pensa, pensa nisso. Leia de novo esse texto de Lucas 8, de versículo 7, 8. Ele está agindo, viu? E vai te levar a acertar o álbum. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Vamos com o Espaço Feminino, e hoje, no tema Beleza, vamos tratar especificamente da organização em Beleza, da nossa casa. Com certeza. Por isso, a Samanta Stoffel com a gente, Personal Organize, e Raquel Salgado, Designer de Interiores. E agora eu quero começar aqui com você, Samanta. Você vai explicar para a gente algumas coisas que a gente precisa ter, atitudes que a gente precisa ter para organizar a nossa casa. E aí você trouxe alguns exemplos para a gente, né? Você quer começar por aqui, então. Vamos falar do closet, que acho que é a parte principal da casa, acho que é a parte que mais dá dor de cabeça, até porque a mobilidade que a gente tem hoje em dia, a correria é muito grande, e você precisa estar sempre com a roupa, bem fácil para você. Então, uma coisa que a gente, uma dica boa que você pode estar fazendo no seu closet, é inicialmente, fazendo um degradê de cores, separando as roupas. Então, eu posso fazer um lado do armário, só roupa para eu trabalhar. Outra parte do armário, só roupa para balada. Duas gavetas só de malhação. Então, assim, você vai separando, fazendo uma triagem no seu tipo de roupa, para que você usa, para quê? E fica muito mais fácil, não fica aquela confusão, né? Se você tem muita roupa preta, eu costumo também fazer assim, uma parte só de vestidos. Eu pego, tem muitos clientes que têm muitos vestidos pretos, então, você faz uma parte só de vestido preto. E aí, como é que você seleciona isso? Simples, você começa assim, os que são, tomara que caia, os que têm uma alça bem fininha, aquele que tem uma alça mais grossa, aquele que é manguinha, é um tubinho, aquele que é um tubinho básico, clássico, o de sete oitavos e o de manga longa. Pronto. Fazendo nessa escala, você consegue visualizar melhor o seu armário, não fica aquela confusão. Pelo menos os pretos, você encontra mais fácil. Então, e dessa mesma maneira que você faz com os vestidos, você faz com o armário todo. Então, você pode fazer uma parte de camisa, se você for usar camisas, se você tem muita camisa social, daquela de botão, então, o que você pode estar fazendo? Separa as camisas e aí você coloca da mais clara para a mais escura. Então, a branca, a amarelinha, a laranja, vai aumentando, até chegar na preta. Eu começo sempre com as claras mais para frente, porque depende da luminosidade do seu quarto. Se você colocar a escura lá para o final, você nunca vai ter essa noção se ela é azul, se ela é preta. Sim. Então, eu coloco... Alguém, às vezes as assistentes me perguntam, mas o que eu não posso fazer ao contrário, degradê, colocando degradê ao contrário, de trás para frente? Eu falo por causa da luminosidade do armário, do guarda-roupa, enfim. Isso é bem... Facilita bastante. Ok. Você... Nós temos também algumas fotos que você... Né? Vamos ver, vamos ver. Vamos começar, então? Aí nós temos já essa ideia que você falou do closet. É, então. Daí, ó. O que a gente fez nesse closet? Quando eu cheguei, tinham muita roupa, assim, nesse tampão do armário, lá embaixo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é fazer uma triagem. Separar, ver o que aquilo ali tem. Se tem manga comprida, se não tem, tirar. E você pode ver na foto do depois que eu usei isso aqui, ó. Que é muito prático. Que é uma gaveta organizadora. Aí depois a gente mostra. Ah. Ó. Aí. Tá, legal. Então, qual a facilidade dessa peça? Ela é composta de TNT e ela tem esse visorzinho branco, né? Exatamente. Aqui, ó. Isso. Ela tá colocando aqui a... Isso. Então, esse visor plástico, percebe que ela não é toda de plástico. Aí você vai dizer pra mim, mas, Samantha, eu fui lá naquela loja de cama, mesa e banho. Vamos pular o nome da loja. Tá. E a vendedora falou pra mim e me deu o meu kit, meu enxoval. E era numa embalagem parecida toda de plástico. Aí eu vou te contar a grande diferença. Aquela embalagem de plástico, o que tá lá dentro não respira. E isso aqui é TNT. Ele tem micro furinhos. Então, o ar entra e sai. Ah, o material que tá em cima? Sim. É que é o grande boom da história. Exato. É o grande sacado. Exatamente. Então, a gente facilita com visor plástico pra você visualizar o que é. Pronto. É um edredom. Qual é? Ah, é aquele de florzinha. Pronto. Mais fácil. Mas você deixa... Mas deviam vender, então, os produtos já não era esse, né? Sim, corretamente. Exato, exato. Porque nós somos pessoas ecologicamente corretas. Então, não dispensaríamos as outras coisas. Mas, voltando à foto, o closet, ele estava antes uma desordem, depois, olha lá. Sim, melhorou muito. Uma outra coisa fácil ali que a gente pode perceber foi a padronização dos cabides. O que acontece? O cabide, ele estava muito irregular. Então, cada um tinha uma altura e cada um tinha um formato. E roupa de mulher já é uma coisa que já não ajuda muito. Eu lembro, isso é muito bom. Por que que não ajuda muito? Porque você tem uma blusa de um ombro só, você tem uma blusa que é as costas nuvens, você tem uma blusa que é uma t-shirt, você tem uma blusa de botão. Então, a roupa é muito irregular. Quando a gente faz a casa completa, faz a parte do homem, pula logo. Porque homem é muito básico, né? Estou vendo que a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Com certeza. Vamos falar sobre o nosso masculino. só sobre essa questão do trabalho da Samanta e depois o programa só sobre design interiores porque, olha, muita coisa. É, é o Brasil que não acaba mais. Vamos tentar, então, correr um pouquinho? Isso aqui é um dobrador. Tá. É uma peça muito prática. Por quê? Ele tem facilidade de dobrar, fazer com que todas as roupas da mesma pessoa, obviamente, fiquem do mesmo tamanho. Aqui, uma blusa de menino. É. Colocou a blusa. Você coloca a blusa aqui, centraliza ela. Ela já passou um pouquinho da dobra, daí você coloca a dobra para frente, o que sobrou o excesso e aí, rápido, olha. Pronto. Dobrada está. Perfeita. Agora a blusa tem o mesmo tamanho. Todas as camisas vão ter o mesmo tamanho. Aqui do Super Max, então. Ou do Samuel, não sei o quê. Dobradinha. Perfeito. Essa é a facilidade do dobrador. Então, assim, um dobrador facilita muito. Essa é a verdadeira pilha. Quando você chega na loja e vê aquelas blusas todas dobradas, esse é o segredo das lojas. Nós temos mais fotos a respeito do trabalho da Samanta. Olha aí a padronização do nosso cabide. Do cabide, né? Olha lá. Aquelas blusas todas foram dobradas em dobrador e a padronização do cabide. Olha como fica uma coisa uniforme e bonita. Fácil da gente entender. Fica muito legal. Muito fácil. O ideal de você padronizar o cabide é exatamente para você nessa organização também eu vejo que a coisa assim de a porta às vezes não fecha porque o cabide está um pouco maior e ali está incomodando e bate. Sim. Desequilibra a desarmonia. E o designer de interiores quando o cliente nos procura eu vou fazer um levantamento do que ele tem de roupa para a gente fazer o armário por exemplo. Ah, Raquel, eu gosto só de guardar minhas camisas dobradas. Então, ela vai ter mais espaço de prateleira. Sim. Então, Raquel, me diga uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, se eu quero fazer um closet e quero contratar você para me ajudar a fazer esse closet no sentido de ir comigo no lugar que vai fazer Eu vou. Faço esse acompanhamento. Aí você faz esse acompanhamento de me ajudar mais ou menos naquilo que você já ouviu porque muitas vezes a gente vai a uma loja de modulados, né? Isso. E vai atrás de fazer um closet para fazer um armário embutido mas fica meio que sem ideia o que eu quero realmente o que eu preciso realmente. Pois é. E assim, vamos guardar a bolsa. Como é que você gosta de guardar a bolsa? Em prateleira? Tem corrediça para sapateiro? Tem as corrediças que você puxa e o sapato vem? Então, assim... Muito bacana. Está vendo só? Tem muita coisa. Hoje com a gente a Samanta e a Raquel que estão aqui nos ajudando sobre essa organização da nossa casa no tema Beleza. Mas, Samanta, agora nós temos utensílios domésticos e alimentação, né? Exatamente. Limpeza. Esses cestos são super práticos. Eu recomendo comprar em várias lojas de produtos você pode encontrar isso. Eles organizam tudo. Da área de serviço à dispensa, se você precisar. Lógico, toda vez que você for fazer dispensa você tem que lembrar sempre isso. Colocar sempre os menores na frente dos maiores. Porque se você tem essa inversão... Aqui, deixa eu só tirar esse peito. Se você tem essa inversão, como é que você pega? Você faz assim, né? Então, derruba, caiu, já foi. Então, sempre lembrando disso. Os menores para frente e os maiores para trás para você ter essa visão do todo. É uma coisa muito comum. As pessoas, às vezes, não têm essa noção e vão guardando tudo desordenadamente, né? Isso. Isso é o pior. E material de limpeza? Material de limpeza, se você puder agrupar sempre assim, por tipo, ou puder separar. Esse é o ideal, né? Se você puder separar por tipo. O que for de máquina de lavar, o que for de... para limpar o chão, o que for... Enfim, fazer por categorias. Também sempre dá muito certo. Gente, a ideia hoje aqui no Espaço Feminino com a Samanta Stoffer Personal Organizer é exatamente estar mostrando para você o quanto é importante você se organizar porque a Samanta colocou uma coisa no primeiro bloco muito importante. Vamos supor, Samanta, se não está organizada a dispensa, a gente geralmente compra mais. Compra mais. E uma coisa comum, eu já fiz a casa de vários clientes, peguei uma cliente que era nutricionista e qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei na dispensa dela, muitas coisas vencidas. Muitas coisas vencidas. E assim, produtos bem específicos. E assim, dava dó. Eu liguei para ela e falei olha, tem muita coisa vencida. Ela falou, joga tudo fora. Não vamos comer nada disso. Então assim, se você tem essa metodologia de estar colocando, de estar conseguindo organizar dessa maneira que os que você comprou por último fiquem para trás e os que eles que estão mais velhos. Fez compra, né? Cheguei com as compras e tem o restinho de compra ainda sobre essa lente. Aquele pessoal que já está mais antigo passa logo ele para frente. E os mais novos que você acabou passa para trás. Obviamente respeitando a categoria, né? Isso é muito importante. As empregadas ficam muito perdidas quanto a esse quesito. Então é sempre bom estar lembrando isso para elas ou se é você mesmo que faz a sua dispensa na sua casa. Está sempre lembrando disso. Levando lista para o mercado. Você poupa tempo, dinheiro, enfim. O que você poupa é fundamental. Agora, temos mais fotos? Temos. Vamos ver então. Também closet. A mesma coisa. A facilidade dos cabines estarem padronizados. Os sacos organizadores. Isso ajuda bastante. Dá para separar fazendo um degradê. Ali eu fiz dessa maneira, separando o que era mais claro, as mangas que eram menores. Enfim, colocando uma ordem no closet. Legal. Facilita bastante. Caixa de bota, você já viu isso? Tudo de bom. O máximo. Nunca mais a sua bota de couro vai ficar dobrada. E você sabe que depois que dobra o couro, a marca e não volta mais. Então, o que a gente faz? Eu tiro uma foto, coloco essa foto na lombada da caixa. Daí a cliente não precisa ficar Aí ela vai direto. Exatamente. Tipo, loja, sentiu muito chique, muito prático. E aí, uma outra facilidade disso, você não precisa ficar abrindo a caixa para ver qual é a bota. E aí você tem essa noção, quantas botas eu tenho pretas? Quantas eu tenho em caramelo? Quantas de salto alto? Quantas de salto? Alguma coisa, entendeu? Muito prático. Maravilha. Legal mesmo. Muito bem. Aí já, tem sírios domésticos. Loceiro, esse é um segundo andar. Você encontra isso em grandes lojas de organização. E ele facilita muito, porque ele dá essa facilidade, de dar um... Às vezes a prateleira é muito alta. Eu dei uma palestra, eu dou palestras e recentemente fui convidada para dar uma palestra numa loja de arquitetura. E quando cheguei lá, expliquei isso para os designers. Às vezes a dificuldade que eles têm de não estar projetando isso nos armários. Então se é closet, uma parte para longo, se é no armário planejado da cozinha, a gente está fazendo às vezes prateleiras muito altas e o cliente às vezes não tem acesso a isso. Pois é, está vendo? E aí você otimiza o espaço da sua prateleira no serviço ali da... Uma colmeia, isso é uma gaveta mega organizada. Os sutiãs de bolsa... Roupas íntimas ficam... Agradecem. Muito, 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 muito. Muito legal. Tudo organizadinho, você quer pegar uma coisa e não fica onde está, onde está, onde estará. Ali aquela lã de rio. Até na hora de devolver também, lavou, secou, devolve. A facilidade do meu trabalho, o meu grande diferencial é que eu treino a empregada. Legal. Então ela consegue repetir o que eu faço, entendeu? Bacana. Muito bem. Aí nós temos uma... Bolsas. Isso eram bolsas no móvel. Elas estavam assim, misturadas com material de trabalho, misturadas com todo tipo de coisa que você pode imaginar que ficam no quarto. E aí a gente fez uma triagem. Eu não sei se dá para ver o ângulo, está legal, mas tem um degradê nessas bolsas. Elas tinham muitas bolsas e aí a gente colocou de uma maneira bem prática. O móvel está errado, não é esse móvel. Minha amiga designer vai me corrigir. Mas era o que eu tinha. Nem sempre... Essa é a grande dificuldade. Nem sempre a gente consegue estar fazendo aquilo perfeito. Mas eu tenho que trabalhar com a realidade que o cliente me dá. Eu, na minha profissão de personal organizer e como personal stylist, eu não tenho como ficar... Ah, compra uma prateleira, derruba essa parede. Essa coisa que a gente vê em programa americano é meio programa, entendeu? Então, é assim, uma coisa fácil para a gente estar mostrando é isso. Eu posso falar para o cliente, olha, eu posso trazer isso para te ajudar. Uma coisa é pequena. Ou então, de repente, se você tem uma pessoa que possa colocar uma prateleira agora, está mudando a casa, mexendo na estrutura... É o que ela tem, né? Sim, tem que trabalhar com a realidade. Trabalha-se com a realidade. Temos uma última foto, seria? Isso. Ah, lá. É closet de criança. As blusas todas foram dobradas no dobrador. A gente fez um degradê e eu separei. Você pode perceber naquela prateleira de cima, os sapatinhos, e daí na prateleira de baixo, intermediária, né? As blusas que são blusa polo e as de baixo, camisa t-shirt. Todas separadas por cor. Eu estou vendo que nós vamos ter que chamar a Samanta aqui e a Raquel para programas específicos, porque está muito bacana. Agora, Raquel, você tem para a gente outras orientações? Quero que você venha aqui, porque eu e a Samanta, a gente quer curtir contigo também. Que propostas são essas dessas amufadas e digamos que nós estejamos... Chega mais para cá. Nós estejamos... Ela esteja na casa dela com o sofá. Ah, exemplo do nosso aqui. Ajuda a gente. Então, vamos começar. Eu trouxe uma proposta para a gente... Ah, vou fazer um jantarzinho em casa. Certo. Pode usar essa proposta. Vou estar recebendo... Ah, o que eu podia fazer diferente? Vai vir aquela minha amiga que eu não vejo e eu queria dar uma impressionada. O que eu posso estar fazendo diferente? A questão da almofada, eu acho que é uma coisa que é super rápido, prático. A almofada você encontra em várias casas, enfim, do segmento de decoração. Então, você vai, trocou, você tem quatro almofadas, você compra mais quatro almofadas, você dá uma outra cara e parece... né? Que você já fez uma grande mudança. Pois é, é um negócio que parece que mexe no sofá. Já mudou... Aqui, você ainda aproveita a almofada que você tem. Então, né? Você já mudou a cara da situação anterior que você tinha. Então, é uma proposta rápida, simples, econômica. Troquei a capa da almofada. Troquei a capa da almofada. E assim, o bacana também é de repente você ter... O bacana também é de repente você ter em casa alguns jogos de capa, enfim, que você vai estar trocando. Eu gosto muito de repente assim, verão. Ah, vamos usar mais floral, mais estampado no verão. E aí você tem as almofadas de verão. Né? Que você... A gente pode colocar aqui, né? É, vamos colocar aqui. Olha, você pode ter a almofada para o verão. Você pode ter a almofada para o inverno. Agora, olha só, eu queria só pedir uma orientação tua. Se eu quisesse deixar essa almofada com essa daqui... Pode. Olha que bacana. Porque a gente precisa compor, né? Claro, eu acho que o bacana, a decoração, você pode mesclar. Você pode mesclar o liso com estampado e com listrado. Olha aqui o listrado que bacana, olha. Ah, esse listrado está ouro. Olha esse listrado que bacana. E você pode brincar aqui, que ali também a gente também já tinha um listrado. Olha que legal que você pode brincar. E esse daqui é um zigue-zague. Esse tipo de tecido, agora, está muito em alta. Sempre volta, né? Sempre volta. A decoração anda muito junto com a moda. Então, hoje você tem um zigue-zague que era de 1960 e ele está aqui de novo. Aqui, olha. Temos uma outra sugestão para almofada. Temos uma outra sugestão para almofada. O legal que eu acho é você poder também ornar, né? Olha que lindo. Você pode ter essa daqui com uma preta lisa. Sim. Ou uma preta, olha. Olha que bacana. Digamos que essa pequena fique com essa... Vou pegar para cá, com essa preta. É, olha aqui. Olha lá. Olha que bacana. Então, você já tem uma outra proposta, né? E eu trouxe aqui também papel de parede. Papel de parede é um revestimento que está muito em alta, né? Eu trouxe... Isso aqui é um pedaço de um rolo, na realidade, né? O rolo, a gente tem rolo aí de 10 metros. Temos esse que é assim... Bem... Bem chamativo. Para uma parede específica, né? É. Eu gosto muito, de repente, você tem um lavabo, porque o lavabo é um local que você entra, fez ali rapidinho, lavou a mão e saiu. Aham. Né? Então, você ter um papel que choca, não te cansa. Porque o papel de parede, ele, quando ele tem uma textura, uma cor... Olha isso, gente. Uma cor muito forte, ele vai te cansar. Né? A almofada, você tem uma estampa, mas você troca. Você não vai estar trocando o seu papel de parede sempre, né? Você colocou, dura 3, 4, 5, 10 anos, né? Certo. Então, você pode ter texturas mais fortes. Agora, essa... Essa cartela que você trouxe aqui... Essa cartela aqui é para mostrar várias estampas, né? Que a gente tem... Vamos sentar de um jeito. Várias estampas que a gente tem... Acho que fica bom para você assim, Samuel. Várias estampas que a gente tem, né? Para fazer uma composição com a almofada, para forrar sofá, para forrar... Olha que bacana. Você pode usar o floral com xadrez e com estampado. Você não precisa ficar naquele formato... Não, não. O bacana da decoração é isso, é você se permitir. Você se permitir... Eu já vou no olho... Meu olho vai direto no azul, que eu adoro. Olha que bacana. Olha que lindo, olha. Então, você pode ter uma almofada floral com a listrada aqui num tom de azul, com vermelho, que fica super bacana, né? Aqui. Olha que lindo. Olha que lindo, né? E aí, você traz para a gente como designer de interior... Essa sugestão. Essas sugestões e orienta também, por exemplo, se a ideia, ela vai ser uma ideia muito... Que mais tarde a pessoa vai enjoar, que a pessoa vai se incomodar. Você dá essa visão para a pessoa do... Porque você fazer alguma coisa em casa significa que você vai estar sempre vendo aquilo ali. É, por isso. Como é que funciona o trabalho do designer de interiores? O designer de interiores, ele atua na obra também, ele atua no projeto de interior, né? No revestimento da parede, do azulejo, da iluminação, do gesso. Eu, como designer de interiores, eu posso quebrar uma parede desde que ela não afete a estrutura. Se for afetar alguma estrutura, tem que ter um acompanhamento de um arquiteto ou de um engenheiro. Mas essa parede que vamos supor que eu não vou quebrar, eu posso revestir essa parede com papel de parede. Eu posso trocar o piso, eu posso quebrar um banheiro inteiro, a hidráulica do banheiro, a iluminação do banheiro, os pontos de esgoto. Isso tudo design de exteriores pode fazer. E, assim, essa parte de imobiliário que é a cereja do bolo, isso é a parte super gostosa da decoração que o cliente vai estar também acompanhando junto, indo na loja, para a gente poder trocar informação, trocar o que ele gosta. Agora, o legal é que você é uma pessoa, Raquel, que eu estou percebendo a Raquel assim, muito envolvida, né? E aí é legal porque essa coisa desse envolvimento que você tem e desse jeito afetuoso que você tem, deixa a gente tranquila porque às vezes fica meio tensa, né? Tem que mudar, tem que fazer, fica meio tensa ali, mas aí com a profissional assim você já dá aquela relaxada. Ó, tem o Coisas de Mulher que é bem interessante e a gente compõe aqui no Espaço Feminino para poder te dar essa orientação. Inclusive, caiu muito bem hoje aqui nesse tema Coisas de Mulher porque geralmente a gente fala de beleza, mas hoje a gente está falando de casa. Veja. Olá, hoje eu venho dar algumas dicas de como organizar o teu armário. Tendo um espaço pequeno é possível sim conseguir uma boa arrumação e você conseguir colocar tudo o que você precisa. Tem algumas sugestões boas que você pode pensar na hora de comprar ou então no armário que você já tem em redividi-lo. Aqui este foi dividido em três módulos. No primeiro é um módulo bem coringa onde a gente dividiu um maleiro aproveitando toda a altura do teu espaço dividimos num maleiro que você pode botar roupa de cama roupa de banho etc. Depois vem uma das coisas mais comuns em armário que é o cabideiro gavetas altas são sempre uma forma melhor de você acomodar as tuas coisas. Neste aqui foi colocado uns divisores que te permitem dividir roupa íntima maiores de banho de ginástica meias etc. e as outras duas gavetas foram deixadas amplas para você acomodar do jeito que você achar mais interessante. Na outra parte aqui do armário na parte central a gente fez uma arrumação diferente. O maleiro que ali estava dividido aqui foi deixado amplo é sempre bom para botar malas edredom objetos um pouco maiores. Aqui foi colocado não aquela prateleira comum mas ela já foi dividida porque aí te ajuda a separar e não deixar as coisas tão bagunçadas. Aqui a gente tem um outro elemento que também pode ser bem interessante que as mulheres todas vão gostar tenho certeza que é uma gaveta porta bijuteria pode botar álcool de sol também nesta aqui ainda foi colocada uma chavinha onde você pode deixar as suas coisas inclusive até documentos um pouco mais salvaguardados. Aqui é uma ideia de sapateira neste caso esta aqui é furadinha que permite o sapato respirar além é ótimo para tênis e tudo mais além de você conseguir visualizar melhor o que tem dentro uma vez que você vê através delas. Aqui por fim no último módulo a divisão está similar à primeira com a diferença aqui embaixo foi colocado um calceiro tá? No caso colocamos uma lateral esquerda e uma lateral direita porque se for o quarto de um casal você pode dividir para cada um outra boa sugestão para espaços pequenos e forma de otimizar o teu espaço para guardar coisas é a tua cama que muitas vezes é um espaço perdido olha aqui quanto espaço você ganha tá? Um baú gigante onde você pode colocar coisas desde roupa de cama a roupa de banho a malas coisas mais de viagem coisas que você usa menos espero que tenham gostado das minhas dicas espero que possam aproveitá-las tudo no dia a dia de vocês e obrigada até a próxima com certeza Patrícia amamos as suas orientações beijo no coração e obrigada aí a Italínia por nos ajudar a construir o nosso quadro coisas de mulher próximo bloco com Brunélia Brun que hoje traz pra gente assim uma já nesse gancho né Brunélia de organização de casa ali aquela supermax já tá dando aí o take do porta tesouras voltamos já já voltando com o espaço feminino e hoje Brunélia Brun vai fazer um porta tesouras não é isso? isso muito bem vamos começar então Brunélia mas antes porém a gente tem aqui os agradecimentos que a Brunélia é nossa amiga quando vem aqui ela vem super bem acompanhada e você sabe que muito do que a Brunélia faz tem a ver também com o material de excelência que você usa isso material é tudo você tendo um material de boa qualidade você tendo capricho e um acabamento é um conjunto agradecimentos então vamos agradecer lá o pessoal da Farmáquinas que é quem manda a máquina pra gente trabalhar aqui a Fox a Corfix e a Condor e um beijo para as minhas alunas do Ateliê Brincel beijos então vamos lá o que a gente vai usar hoje para o porta-tesouras é a massa de biscuit nas cores da sua preferência pra gente fazer o botãozinho do porta-tesouras carimbo para biscuit dois tecidos de estampa diferentes porém combinando entre si ó esse daqui é um poeirinha vermelho vermelho de carretel é aquela harmonia que a Renata que a Raquel falou pra gente isso e aqui a manta acrílica tanto os tecidos quanto a manta acrílica 30 centímetros por 23 legal linha e agulha então vamos lá vamos começar com os botõezinhos que eu vou fazer um pra vocês verem que não é bicho de sete cabeças porque ela já tem aqui pronto né ela já deixou pronto você sabe que a Brunelle é toda rápida eu dei uma massaginha aqui uma achatadinha com a palma da mão pra ficar a parte do meio ficar mais gordinha eu vou escolher aqui um carimbo vou carimbar em cima e vou dar dois furinhos deixa secar quanto tempo Brunelle? deixa secar uns dois dias pra quê? pra gente poder passar a linha pra parecer que é um botão de verdade não parecer que é um botão de biscuit ok certo? tudo bem aqui já tem um sequinho o que que eu vou fazer? vou pegar qualquer linha que tiver em casa dobrada vou passar dar uma volta e voltar e dar um nozinho pra ficar aquele estilo cautre beleza é muito prático de fazer e agora vamos começar então vamos começar a brincar a brincar tesouras vamos brincar que a Brunelle ela não trabalha ela brinca eu brinco se diverte sempre botar o alfinetinho próprio pra patchwork porque o alfinete comum ele quebra a agulha da máquina e esse daqui eu não vou ter esse problema certo aqui tá esse alfinetinho porque minha etiqueta já está aqui tá vamos lá vou fechar vou fechar toda a volta deixa eu aumentar aqui você viu que eu passei em cima do alfinete não teve nenhum problema se fosse outro alfinete já era isso daqui Márcia dá pra ganhar dinheiro agora no Natal então ele der amiga essa sugestão pra alavancar sua renda aqui eu vou dar o retrocesso pra quê porque eu vou deixar uma parte aberta pra eu poder desvirar corto a linha e venho aqui deixo um espacinho pra eu poder desvirar e volto de novo a gente faz questão a gente faz questão de mostrar aqui o uso da máquina pra você que está em casa ver que não tem nada de complicado isso às vezes as pessoas dizem assim ah eu não sei fazer isso na máquina mas olha só tá vendo olha eu já até falei de uma aluna eu tenho uma aluna que ela não sabia nem pisar no motor ela literalmente eu peguei na mão dela ensinei ela a pisar no motor ela tem uma máquina eletrônica e ela está brincando briga sério e agora Brunélia aqui nós vamos desvirar você faz aquele lado lá porque o supermax ele vai pegar todo o take pra minha amiga de casa por aquele buraquinho pela abertura que nós deixamos pra gente desvirar tudo e com um palitinho com um rachi ou com um palitinho de unha ou a pontinha da tesoura aqui escapou mas não tem problema que é só pra tá demonstrando que eu já trouxe um já prontinho que ali a costura ficou bem na beiradinha ai beleza certo aí o que que vai acontecer aqui ó a gente vai passar direitinho e aqui vai fazer um pontinho invisível pra essa parte aqui ficar bem fechadinha certo então vamos lá aí eu já trouxe esse daqui com um pontinho invisível pronto já tá fechadinho agora a gente vai fazer a parte do bordado que eu escolhi aqui o número e 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 ondinhas meu deus número 22 22 aí coloca aí pronto meu deus a tecnologia é ótima aí vai aqui ó número 51 me perdi vai aqui ó você vai mostra pro super max que a bea amiga aqui é ver aqui tá prontinho mas a gente vai ver pelo avesso que aparece mais então vamos fazer essa parte que tá faltando aqui tá dando pra ver direitinho o super max vai mostrar pra você vai tentar mostrar pra você esse ponto de bordado é um pontinho decorativo tá fechando então essa base pra poder fazer a nossa dobradura para o porta porta tesouras sim isso é importante Marcia as pessoas estarem cientes que toda vez que a gente trabalha com linha linha brilhosa coloca sempre numa latinha porque se a gente colocar aqui no porta carretel a linha é em bola tá agora Brunella vamos ter que correr um pouquinho vamos lá pra gente poder mostrar pra ela aqui é rápido cortar o que sobrou o que que eu vou fazer eu tenho que fazer a nossa dobradura porém a minha etiqueta ficou aqui então eu tenho que voltar pra cá vem aqui dobrou a ponta e dobra outra e aí fecha a costura isso aí eu trouxe aqui já adiantadinho também isso e agora só os botões para decorar são pontinhos minúsculos pra fechar tem que fazer a mão porque fica mais bonitinho e agora a gente já vai colar o botãozinho e já tá pronto maravilha eu vou deixar o botãozinho pra gente colar no próximo bloco porque eu vou chamar pra você o seu presente felicidades você que tá fazendo aniversário hoje beijo no coração obrigado pela companhia querida nesse dia tão especial pra você que vive um relacionamento com Deus e tem dele a direção o texto palavras de Jesus no vídeo você vê o versículo que tá aí acaso Deus não fará justiça pra você que é escolhida dele que clama a ele ele vai continuar fazendo você esperar de jeito nenhum ele vai trazer a justiça a resposta a solução e detalhe depressa Lucas capítulo 18 versículo 7 e 8 felicidade a gente vai encerrar esse bloco com a Renaudet mas eu volto ainda nele tá dá uma olhadinha a quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida a Renaudet é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas acesse www.renaudet.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307 torne-se um consultor Renaudet Renaudet 20 anos fazendo sua vida melhor olha detalhe do nosso porta tesouras mas a Brunella tá colando aqui pra você ver ó aí aqui Max isso olha aí aí é só dar os pontinhos conforme eu dei aqui do lado isso os botõezinhos de biscuit que a Brunella fez isso vamos pro intervalo e voltamos já já finalizando o espaço feminino aí mostrando pra vocês as peças maravilhosas da artesã Brunella Brun obrigada Brunella muito bom esse teu porta tesouras que a Samanta ficou apaixonada também meninas Samanta e Raquel obrigada mesmo pela companhia pelas orientações sobre a organização da nossa casa eu espero que vocês tenham gostado com certeza eu sei que as meninas de casa amaram vocês vamos voltar vamos voltar vamos lá olha você fique atento aí viu aos contatos das nossas convidadas na reapresentação do programa no site onde também é exibido boasnovas.tv continue nessa programação e entre em contato com elas boas soluções elas têm beijo no coração obrigado pela companhia paz e aí o Tchau, tchau.